Aceder às apps e aos serviços online da NOS é muito fácil. Basta ter uma conta NOSID, que lhe dá acesso a aplicações e sites da NOS, utilizando sempre os mesmos dados. Crie a sua conta NOSID e associe os seus serviços. Estas opções estão disponíveis tanto na app NOS como na área de cliente. Comece por criar o seu registro. Insira os seus dados, defina uma palavra PASSE e aceite os termos de utilização para avançar. De seguida, vamos enviar-lhe um código de confirmação por SMS para o seu número de telemóvel. Insira-o para continuar. Os serviços são associados automaticamente caso tenha indicado o número de telemóvel e e-mail de contacto de cliente NOS. O seu NOSID está criado com sucesso. Agora já pode aceder às aplicações e sites da NOS com o e-mail ou telemóvel que indicou. Se é o titular de um serviço e quer adicioná-lo, também pode fazê-lo. Para associar um pacote com televisão, preencha os seus dados. E insira o código de validação que enviámos para o seu telemóvel ou e-mail. Confirma os seus dados e termina o registro. A partir de agora, pode aceder ao seu pacote de televisão através da área de cliente e da app NOS. Se quer associar apenas um telemóvel, também é muito fácil. Insira o número de telemóvel que quer associar e avance para receber um código de confirmação por mensagem. Insira-o e selecione Validar para concluir a associação com o sucesso. Se o seu cartão faz parte de um pacote ou de um serviço empresarial, siga os passos do Associar um telemóvel para ter acesso aos saldos e consumos. Tem outros serviços NOS? Também pode associá-los. Se ainda não tem a app NOS, faça o download na App Store ou no Google Play. Ou visite a sua área de cliente em cliente.nos.pt Legenda Adriana Zanotto